Aquela pessoinha lá em cima é a Renê Ela tá vindo, tá vindo Calmamente, pelo rio, vai passar uma pessoa agora, vai cortar a Renê, sacanagem Sempre tem um idiota Calma, isso é a beleza Renê, carioca, 22 anos Mestre cento de altura Snow 1,40 Desliza Vixe, aterriza Nenhuma queda Nossa, sem nenhuma queda E aí Renê, o que você pode dizer sobre o seu dia maravilhoso? Muito legal, eu adoro essa porcaria Cara, o dia mais legal da nossa vida E assim, ela tirará os bindings Depois de ter andado pelo catwalk feito rio E... Vamos comer no macói Valeu, 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 dá um tchau aí pra sua família aí Pra quem te assiste Tchau mãe, consegui descer sem cair Amém, não precisamos usar o seguro Tchau 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 Tchau